Ari Fontoura nasceu em Curitiba no dia 27 de janeiro de 1933. Sua vocação para o teatro surgiu na infância. Amava imitar as pessoas, os animais e até mesmo os automóveis da época, mas sempre, em suas interpretações, acrescentavam uma dose de humor. Ele era muito engraçado e adorava ver as pessoas rindo. Apesar dos sorrisos, em sua vida havia também os momentos das lágrimas. O pai de Ari ganhava muito pouco como professor, e como não permitia que a mãe dele trabalhasse, a família passava necessidades. Mesmo sendo muito novo, Ari tinha consciência do sofrimento da sua casa. E por isso, com apenas oito anos, começou a trabalhar em uma fábrica de graxa para sapatos. Ele ficava tão cansado do trabalho, que nem tinha tempo para se divertir com as outras crianças. Então, sua diversão acabou sendo um rádio que a madrinha lhe deu de presente. Não era sempre que ele conseguia ouvir as programações das estações. Enquanto ouvia as rádio-novelas, Ari ficava repetindo as falas dos atores. Dramatizando, era uma diversão. O desejo de ser ator foi crescendo, até que aos 15 anos, Ari decidiu fazer um teste em uma rádio local. Ele passou na seleção. Porém, como sua voz era muito infantil, começou interpretando papéis de criança. Em Curitiba, não havia escolas de teatro. E por isso, Ari criou sua própria companhia. Inicialmente, estava tudo dando errado. Não havia público e nem os atores queriam trabalhar com ele. O ator ficou desesperado, havia investido todo o seu dinheiro em seu novo projeto. E ele não estava vingando. Até que um dia, teve a ideia de produzir a peça Ela é Só Society. E foi então que começou a dar certo. Para ter um dinheirinho a mais, Ari também cantava em bordéis. Ele iniciou sua trajetória na televisão, trabalhando como diretor. E em seguida, começou a apresentar programas humorísticos. Ari ganhou fama, muito dinheiro e mulheres. Esbanjava muito nas farras. E por isso, sua vida foi cheia de altos e baixos. Às vezes, tinha de tudo. E às vezes, não tinha nada. Suas principais novelas foram Saramandaia, Dança Indês, Amor com Amor se Paga, Roque Santeiro, Bebê a Bordo, Tieta, Araponga e Chocolate com Pimenta. Atualmente, Ari tem 89 anos e conquistou muitos prêmios em sua admirável trajetória. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça o seu comentário. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.